O Colégio Militar de Porto Alegre ficou em primeiro lugar no Rio Grande do Sul e décimo lugar no Brasil no Índice de Avaliação da Educação Básica, o IDEB, de 2015. O resultado da instituição mostra uma realidade bem distante da maioria das escolas públicas do Estado. A meta proposta pelo Ministério da Educação para o Rio Grande do Sul era de 4,4 para o setor público de ensino e o Estado ficou em modesto 3,3. O Colégio Militar, que já pontuava bem acima da média, teve na última edição do IDEB o melhor desempenho desde que o exame é realizado. Média de 7,4. Para se ter uma ideia, a meta brasileira para as escolas públicas até 2022 é atingir a média 6. A qualificação dos professores que nós temos, nós temos uma qualificação de professores muito grande. Muitos deles são doutorados, pós-doutorados e também a qualidade dos nossos alunos. O Colégio Militar, ele se baseia em princípios éticos e valores da instituição Exército Brasileiro. E os alunos assimilam isso e colocam isso no método de estudo deles. A Prova Brasil, o exame surpresa que compõe o IDEB para o ensino médio, foi considerada pelos estudantes do primeiro ano do Colégio Militar um teste fácil. Estava conforme o conteúdo estudado, mas eu conseguiria fazer ela estando um ano a menos, ou algo do tipo. Bem básica, então. Bem tranquila. Aqui, mesmo os alunos do primeiro ano do ensino médio já se preparam para o Enem, de olho no acesso à universidade. Esse ano eu vou realizar o Enem só para testar e ver as médias que eu consigo sem, tipo, um apoio externo de cursinho. E daí ano que vem eu posso começar, tipo, conseguir estudar diretamente para o Enem, para no terceiro ano, o grande momento, chegar e obter a nota. O Colégio Militar é uma escola pública federal. Para entrar, os alunos precisam passar no concurso público de acesso no sexto ano do ensino fundamental ou no primeiro ano do ensino médio. Para 2017, não há vagas no ensino médio, pois o nono ano está no limite de alunos. No ensino fundamental, serão 35 vagas. Não há vagas.